Olá a todos. A adoração ou a veneração da figura de Maria é uma das práticas mais fortes da religião católica hoje em dia. E um dos aspectos que mais contribui para isso são as mais de duas mil aparições em todo o mundo, embora apenas cerca de 40 sejam reconhecidas pelo Vaticano ou pelos bispos locais. Todos os anos, durante o mês de maio, milhares de pessoas ocorrem a Fátima no centro de Portugal, onde, conta a história, a 13 de maio de 1917, a Virgem Maria se terá manifestado a três crianças com uma mensagem especial. Nessa aparição, como em muitas outras, Maria reclamou ser uma enviada do céu para guiar o seu povo e a sua igreja. A partir daí, também se alega que Maria é a intercessora de toda a humanidade, isto é, que coloca diante de Deus as orações das pessoas que a adoram ou veneram. Por esta razão, ela é vista, especialmente entre os católicos, como uma mediadora entre Deus e os homens. Por vezes, Maria traz revelações de grandes catástrofes e punições que serão infligidas ao mundo. Nos tempos difíceis que correm, também pede aos seus seguidores para que recorram a ela para especial proteção. Essas revelações também incluem mensagens proféticas, portanto, com relação ao futuro, e pede às pessoas para seguirem os seus conselhos. As supostas aparições e revelações de Maria são realmente impressionantes. Mas aqui surge uma pergunta. Que atitude devemos tomar ao sermos confrontados com tais revelações? São realmente este tipo de mensagens aquilo que Deus nos quer revelar para estes últimos tempos? Têm fundamento bíblico ou são apenas revelações deturpadas daquilo que as Escrituras nos revelam? Então, consultando a Bíblia, podemos perceber que Deus nos adverte para este tipo de eventos sobrenaturais. As Escrituras revelam claramente que nos últimos tempos surgirão profetas verdadeiros, mas também outros falsos, e aconselham-nos a ter em conta o que está escrito nas Escrituras para podermos discernir o que é certo e o que é errado. Vamos ler primeiro João 4, 1, que diz assim. Assim sendo, colocámos uma questão crucial que tentaremos responder com base nas Sagradas Escrituras. Será mesmo Maria, a mãe de Jesus, quem aparece às pessoas? Encontrar a resposta é mais fácil do que parece, pois a Bíblia diz-nos mais do que suficiente sobre aquilo que acontece quando uma pessoa morre. Observemos alguns textos bíblicos. Eclesiastes 9, 5 diz. E no capítulo 9, versículo 10, diz. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. E ainda um versículo em Salmos diz. Não confieis em príncipes, nem em filhos dos homens em quem não há salvação. Sales o espírito e eles tornam-se em sua terra. Naquele mesmo dia, perecem todos os seus pensamentos. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que deixem ao silêncio. Através destes textos, a Bíblia dá-nos uma definição bem clara para o facto de que quando uma pessoa morre, ela não vai imediatamente para o céu ou para qualquer espécie de inferno, mas ela permanece na sua sepultura, transformando-se lentamente em pó. Ora, Maria também foi um ser humano e, por isso, teve igual destino. Segundo a Bíblia, só na ressurreição que terá lugar na segunda vinda de Cristo, algo no futuro, é que aqueles que seguiram fielmente o Senhor serão ressuscitados das suas sepulturas para a vida eterna. Paulo escreveu assim, Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Por isso, perguntamos, tem a Bíblia alguma indicação de que Maria foi ressuscitada dos mortos? Podemos procurar da primeira à última página das Escrituras, e não encontremos uma única linha que nos diga que Maria está viva. Perante esta verdade indesmentível, a Bíblia adverte-nos muito seriamente a termos o máximo de cuidado com certas aparições de seres, sobre a forma humana, semelhantes a pessoas já falecidas, que ocorrerão em vários locais. Não precisamos ser enganados, porque é justamente a Bíblia que informa acerca da origem destas manifestações. E Paulo escreveu assim, Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjos de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. A Bíblia ensina que o próprio Satanás e seus demónios podem transformar-se, ou assumir a forma, de pessoas que já faleceram, enganando assim aqueles com quem entram em contacto. Apesar disso, milhões de pessoas consultam aqueles que, supostamente, têm a capacidade para falar com os espíritos daqueles que já morreram. Mas a Bíblia avisa. Entre ti, se não achará adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulta um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulta os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor, teu Deus, as lança fora diante dele. Na Bíblia, também nos é dado um exemplo em como Satanás se manifesta em pessoa sob a forma de uma pessoa já falecida. Lembremos-nos de quando Saúl estava em guerra com os filisteus. Ele não estava a ser fiel a Deus, e por isso foi ter como uma feiticeira para obter informações sobre os resultados dessa guerra. Saúl sabia muito bem que era errado consultar uma feiticeira. Mas como se encontrava desesperado, decidiu ir mesmo assim visitá-la. A feiticeira fez com que Satanás aparecesse sobre a forma do profeta Samuel, que já tinha falecido alguns anos atrás, antes deste acontecimento ter ocorrido. Este ser que se assemelhava a Samuel, veio então com uma mensagem especial para Saúl. De maneira semelhante, Satanás manifesta-se hoje sob a forma de pessoas já falecidas. Na verdade, não podemos tirar outra conclusão que não seja esta. É o próprio Satanás e seus anjos que personificam ou imitam Maria nas suas famosas aparições. A Bíblia diz-nos que no final dos tempos, Satanás trabalhará com todo o poder e sinais. Por isso, é de esperar que com o decorrer dos tempos, as aparições de Maria venham a ser ainda mais frequentes e ainda mais espantosas, o que até está previsto na Sagrada Escritura. Levantar-se-iam falsos Cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Infelizmente, são imensas as pessoas que nesta terra são enganadas por estas manifestações. A única proteção contra este tipo de enganos é um profundo conhecimento da palavra de Deus. Somente aqueles que estudam diligentemente as Escrituras serão protegidos contra este poderoso engano. Através da Bíblia, eles serão capazes de detectar o enganador no seu disfarce. Ora, se Maria não está viva porque a Bíblia não diz que ela está, podemos ficar confusos ao ver a devoção que lhe é prestada por importantes figuras, desde religiosos a políticos, até ao cidadão comum. O incentivo para que as pessoas se refugiem nela e lhe façam orações é seguido por muitos. Essas multidões ajoelham-se perante imagens ou estátuas da Virgem Maria, procurando o seu favor e pedindo-lhe que interceda por elas perante o Pai e o Filho. Um caso concreto. Após o atentado ao Papa João Paulo II, este deslocou-se a Fátima, a 2 de maio de 1982, e orou em frente da imagem da Virgem Maria, agradecendo-lhe o facto de ela lhe ter supostamente poupado a vida. Agora veja o que a Bíblia diz no livro de Êxodo. Esta adoração ou veneração faz com que Maria seja colocada num patamar em que ela se torna corredentora da humanidade, juntamente com Cristo, e que através da sua graça intercede pelo povo de Deus. O Credo do Povo de Deus, que é um documento católico, no ponto 15 diz Associada por um vínculo estreito e indissolúvel aos mistérios da encarnação e da redenção, a Santíssima Virgem Maria, Imaculada, depois de terminar o curso de sua vida terrestre, foi levada em corpo e alma à glória celestial. E tornada semelhante a seu Filho, que ressuscitou dentro dos mortos, participou antecipadamente da sorte de todos os justos. Queremos que a Santíssima Mãe de Deus, Nova Eva, Mãe da Igreja, continue no céu a desempenhar seu ofício materno em relação aos membros de Cristo, cooperando para gerar e desenvolver a vida divina em cada uma das almas dos homens que foram remidos. Agora, em contraponto, veja o que a Bíblia diz. Porque três são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Se quisermos aceitar aquele ensinamento católico sobre Maria como co-redentora e mediadora que está no céu, então temos no céu não três, mas quatro entidades. O Pai, o Filho, o Espírito e a Mãe. Mas a Bíblia diz que são apenas três. Porquê? Porque Maria não está viva. Porque Maria não está no céu. Jesus não precisa de sua Mãe para salvar a humanidade. Veja nas palavras do próprio Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. E o apóstolo Paulo confirmou esta ideia quando escreveu a Timóteo da seguinte forma. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Assim sendo, obter a salvação só é possível através de Cristo e mais ninguém além de Cristo. Em conclusão, veja o que a Bíblia diz em João. E a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti só, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Que Deus o abençoe à medida que procura encontrar e adorar apenas a Jesus. Obrigado por assistir. E aí Legenda por Sônia Ruberti